A MEP vacaína tem uma força duas vezes maior, de uma ação duas vezes maior e uma toxicidade duas vezes maior também. Como eu falei, a MEP tem uma ação de vasodilatadora menor. Com isso, a potência, a força dela é maior. Ela fica mais tempo ali no local da anestesia. Então, o que acontece? Ela é muito usada na odontologia, é de escolha principalmente para os cirurgiões, que eu gosto de fazer terceiros molares. É uma anestesia muito boa. É classificada como um anestésico de duração intermediária. Ela possui uma toxicidade duas vezes maior que a Lidocaína, então tem que ser usado com cuidado. A concentração odontológica eficaz com vasoconstritor é de 2% e se você for usar ela sem vasoconstritor, você usa ela de 3%. Agora, tem que tomar cuidado, não pode ser utilizada em graves. Por quê? Existem estudos que mostram que a MEP não é muito bem metabolizada no fígado do feto. Você sabe que tudo que você põe na mãe vai para a criança. Então, é importante tomar esse cuidado. Tá bom?